Ela deu uma zentada braba que escondeu o pau com o pô Com o pô é foda Olha só Ela deu uma zentada braba que escondeu o pau com o pô Ela deu uma zentada braba que escondeu o pau com o pô Ei caralho Ei caralho Oi faz meu piro de brinquedo Ô moleque eu sei que você gosta Faz meu pica de brinquedo Fala pra ela teus infapos Aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Eita porra Eita porra Tchau, choppa, choppa Boeing gostos em Choppa o pesete, até saem leite Chupa, choppa, ven Choppa be' demagar Choppa o pesete, choppa a delegação Choppa, choppa, choppa Choppa o pesete, até saem leite Eu morro lá chegou, tamo presente, ei Eu te vi o ternura da putaria que tá presente Ai, é o teu zi É o P7, é o que te bomba de putaria, tá bom? P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Oi, faz meu piro de brinquedo Ô moleque, eu sei que você gosta Faz meu pica de brinquedo Fala pra ela, teu zi, fala porra Aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Tira e coloca na chota Eita porra, eita eita porra Chapa, chapa, chapa Chapa, pega as traseia Chapa, Ropa 7 Até sair leite Chapa, chapa, vem Chapa kinda bem devagar Chapa Ropa 7 P7, moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora Ela dança, tá da braba que escondeu o pau compu O compu é foda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado